Um leão feroz se aproxima e todos agem como se estivesse tudo bem. Será que não entendem? Um mal terrível se aproxima, essa terra será destruída. Tudo o que conhecemos deixará de existir. O que conhecemos deixará de existir. Ele dominará todas as nações ao redor. Com a força de sua espada, ele fará desaparecer a alegria, o som das pedras nos moinhos, a luz do candeeiro. Toda esta terra se transformará em deserto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia por setenta anos. Dê um ordem aos arqueiros, senhor. Não, espera. Vamos nos divertir um pouco. O senhor me disse que você e sua mãe serão levados pelas mãos de Nabucodonosor para Babilônia e nunca mais pisarão essa terra. Você e sua mãe morrerão em terra estranha, príncipe. Não. Nabucodonosor já conseguiu o que queria. Não voltará. Ele voltará. E levará você e sua mãe. De que adianta fazer ofertas e sacrifícios para ter água? Se não há sinceridade no coração de vocês para com Deus? Se não seguem os mandamentos do Senhor? Com Deus não se baganha? Não deem ouvidos a Ele. Devíamos jogá-lo na fala para que faça companhia aos ímpios e aos leprosos. Para que cessem as suas maldições. Nós devemos é ouvir Jeremias. Ele nos traz a palavra de Deus. Tem uma mensagem do Senhor para você, Façú. Não mais o chamarei Façú. Nome que significa prosperidade por todos os lados. Será conhecido agora como Magomisabebe. Ter o oportuno dos lados. Entregarei nas mãos do inimigo toda a riqueza desta terra. E para o exílio da Babilônia irá você, Magomisabebe. Irão seus amigos e todos aqueles que profetizam mentiras. No exílio morrerão e serão sepultados. Mas farei de você um terror para si mesmo. Há alguns anos, o Senhor me mostrou dois cestos de figo diante do templo. Foi pouco depois do rei Joaquim ter sido levado por Anabucodonosor para o exílio. Eu lembro quando me contou. Era um cesto de figos da melhor qualidade, maduros, e o outro de figos podres. Sim, Baroque. E o Senhor me disse, os exilados que envio para a terra dos babilônicos são como os figos bons e serão bem tratados. Vou cuidar para que a vida deles seja boa e para que eles voltem a essa terra. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque voltarão para mim de todo o coração. Mas como os figos podres que de tão estragados não podem ser comidos. Assim é o rei Zedequias de Judá, os sobreviventes que ficarem nesta terra, os que vivem no Egito. Morrerão na guerra, morrerão com de moscas, de fome, de peste, seja lá como for, até que estejam extintos. E o rei Zedequias, nada é estático, Baroque. E mesmo as lembranças douradas, nem as conquistas do povo hebreu. Mas o que fazer, Jeremias? Quando não resta mais nada. Morrer? Recomeçar, meu amigo. Dias atrás, eu mal podia andar. Olha para mim agora. Deixa o passado para trás, Baroque. Vamos escrever o nosso futuro. O Adonai, Eloai. O Adonai, Eloai. Chei in loch leolam, vai. O Adonai, Eloai. Chei in loch leolam, vai. O Adonai, Eloai. Chei in loch leolam, vai. Bye. Tchau.